A chuva vai continuar sem dar tréguas no Natal. As regiões norte e centro vão ser as mais afetadas pelo tempo chuvoso. Apesar de as temperaturas estarem amenas e elevadas para esta altura do ano, o Natal vai ser chuvoso e com vento, especialmente no norte e centro do país. Ter novamente a passagem de uma superfície frontal entre o dia 24 e o dia 25, trazendo-nos novamente a precipitação por vezes forte e intensa nas regiões norte e centro, especialmente no Minho e Douro Litoral. Já temos a emissão de aviso para o distrito de Viana e Braga a partir da manhã de dia 24. É uma situação que no dia 25, dia de Natal, irá passar gradualmente de norte para sul, ficaremos com água a seiros e a partir do final da tarde, menos frequentes, menos intensos, portanto já há uma melhoria para final de domingo, segunda-feira. Para o dia de hoje, o Juve vai dar tréguas e ajudar quem vai viajar para passar o Natal com a família. O dia de sexta-feira é muito semelhante ao de quinta-feira, embora com alguma precipitação será fraca no norte e centro, a região sul não deverá ter precipitação, embora com alguma nubulosidade. Segunda-feira está prevista uma ligeira descida das temperaturas máximas, mas mesmo assim vão manter-se atipicamente altas para esta altura do ano. Abertura 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 Abertura